Olha essa menina, tá com cara de Santana Encajou a catinha no baile vira piranha Mas ela adora, gosta quando tumultuou Se a safada se bebe, vira uma puta Se a safada se bebe, vira uma puta E eu confesso, ela é uma delícia Ainda mais gostosa quando ela desce na pica Ai que sensação, tá legal Faz cara de safada e bate Bate, bate, bate a bunda não Bate, bate, bate a bunda não Bate, bate, bate a bunda não Faz cara de safada e bate Bate, 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 bate Bate, bate, bate a bunda não Bate, bate, bate a bunda não Bate, bate, bate com a bunda não Faço as cara de safado e bate com a bunda não Bate, bate, bate com a bunda não Bate, bate, bate com a bunda não Olha essa menina, tá com cara de santa Em casa ela é catinha, no baile vira piranha Mas ela adora, gosta quando tumultuou Já é safada, se bebe, vira uma puta sissã Já é safada, se bebe, vira uma puta E eu confesso, ela é uma delícia Ainda mais gostosa quando ela desce na pique Ai que sensação, tá legal Faz cara de safada e bate, bate, bate com a bunda no pau Bate, bate, bate com a bunda no pau Bate, bate, bate com a bunda no pau Faz cara de safada e bate, 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 bate com a bunda no pau Bate, bate, bate com a bunda no pau Faz cara de safada e bate, bate com a bunda no pau Faz cara de safada e bate, bate, bate com a bunda no pau Bate, 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 bate com a bunda no pau Bate, 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 bate com a bunda no pau Faz cara de safada e bate com a bunda no pau Faz cara de safada e bate com a bunda no pau Faz cara de safada e bate com a bunda no pau Faz cara de safada e bate com a bunda no pau Faz cara de safada e bate com a bunda no pau Faz cara de safada e bate com a bunda no pau Faz cara de safada e bate com a bunda no pau Legenda Adriana Zanotto